É, mas vamos dar mais uma trabalhada? Bota mais pra trabalhar que eu estou aqui até meio dia só Não sei se fica... Eu saí... Quando eu saí meu irmão chega também Não, mas... Isso aqui... Aqui a pedida não acaba isso aqui É, seu irmão vai chegar aqui É... É... Não vai pegar difícil é passar essas vogueiras Hum... Agora se não tiver fundido a viga Nós tem enrolado Vê se você vai arrancar a tábua depois Hã? Ah é... Não é? Aí pessoal Acabei de... Terminar de fundir a minha lague aqui ó Ficou muito bom Aqui ó, como é que ficou aqui ó Ó pessoal Lembrando... Se você for fundir a lague não esqueça de colocar uma viga no meio Se o espaço for... Ficou grande porque... Ela sela viu Entendeu? Aconteceu muitos aí... Veio muitos vídeos aí das pessoas... Colocar laje... E não colocar essa viga aqui no meio ó... Ela pega e... E... Sela... E você perde seu serviço Eu lembro... Fazer um serviço... Chama um pedeiro que... Ele entenda... Do serviço... Se não... Fica o serviço perdido... Beleza? Como é que ficou bonito aqui ó... Vendo aí ó... O espaço é pequeno... Mas eu botei uma viga no meio... Pra ficar bom ó... Beleza? Beleza? Vem... Vem... Vem....